Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas. Eu vou tocar o hino 1-3-6 e vou te dar dicas sobre como você pode melhorar no seu violino aí na hora que você for estudar, ok? Mas antes disso, eu quero te dar um recadinho. Se você quer ser meu aluno, se você é instrutor de violino na congregação, tem um curso para professores de violino, instrutores de violino, vários irmãos lá estão fazendo já e ir aplicando na escolinha da igreja e tendo ótimos resultados, onde eu ensino passo a passo de como ensinar violino, tá bom? Tem tudo, tudo, tudo muito detalhado. Não vou ficar falando sobre o curso. Entra aqui no link da descrição, tem um WhatsApp aí que você chama a gente para a gente trocar uma ideia e a gente explicar como é que funciona. E se você quer aprender a tocar violino ou melhorar ou aperfeiçoar, sente que precisa aperfeiçoar mais, aprender, aprendeu só na igreja, agora você quer aperfeiçoar um pouco mais, vem para o nosso curso de alunos. que tem aqui também, chama também no WhatsApp, aqui a gente te explica e você faz parte do nosso curso, ok? Então vamos lá. Vou tocar. Bom, primeira coisa, o que eu comecei te prometendo nesse hino? Você quer tocar com esse som que você ouviu aqui agora? Se você quer tocar com esse som consistente, esse som, vamos dizer, forte, potente, a primeira coisa é o aproveitamento do arco, é a distribuição do seu arco. Então você precisa saber que não dá para você só tocar na ponta. Não dá, você não tem som, percebeu aí, né? A dica qual que é? Arco no quadrado. Onde a gente põe um arco aqui, se eu pôr aqui, não tem um quadrado no meu braço. Chegou, quadrado aqui, forma um quadrado aqui no meu braço, ok? E aí nessa região mais central do arco, não é o meio do arco, não. É uma região mais central do ponto de equilíbrio que chama isso daqui, ok? É onde você vai ter mais equilíbrio, conseguir grudar o arco, pôr peso do seu braço, relaxa, tem que estar a mão do arco bem bonita, e aí você vai... Beleza? Cuidado só com o final das frases, né? Às vezes a gente quer tocar um som potente ali e a gente esquece do final da frase. E for... não, não. Não, sempre os finais das frases diminuem. Pá! Final de frase, ok? Outra dica, usa o quarto dedo. Aonde você puder usar. Ricardo, mas você não usou aí? Ré, fala. Por que eu não usei o quarto dedo? Presta atenção nessa dica agora. Quando eu uso o quarto dedo, Ricardo, quando eu devo usar o quarto dedo? Presta atenção. Então, antes de eu te falar do quarto dedo, venha ser membro desse canal aqui. Você pode ser assinante membro do canal. Você tem acesso a centenas de vídeos exclusivos que só os assinantes podem assistir a partir de R$6,99. R$6,99. Clica aí embaixo para ver sobre ser membro do canal, tá bom? Sobre ser assinante aqui do canal. E você vai entender os benefícios aí. Você vai ver. Pagando isso aqui por mês, você tem isso aqui de benefício. Um dos benefícios são os hinos gravados, soprano, com tralto, com introdução, tudo separado. Mais de 200, 300 vídeos aí, só de cara para você poder acessar, ok? Quarto dedo, Ricardo, quando eu uso e quando eu não uso? Olha só. Ré, fala, ré. Depois desse lá, a gente tem um ré, que é mais alto. Ré, fala, ré, si, ré, dó. Então aqui não preciso usar o quarto dedo. Eu posso fazer uma corda solta e ficar tudo bem. Assim, ó, porque a próxima nota depois do lá, ela é mais alta do que o lá, certo? Então eu vou tocar uma coisa mais aguda do que aquele lá. Agora já no segundo, né, na segunda parte, na segunda frase ali, ele faz. Além do timbre, né, de você fazer. Você vai trocar de corda uma vez a mais. Trocar de corda não é tão simples quanto parece. Então você... Pode usar já no primeiro lá, o quarto dedo, ou pode usar no segundo para ficar na corda ré e ficar no timbre. Por quê? A próxima nota depois desse lá é mais baixa do que ele. Então se eu volto para a corda lá, eu estava tocando na ré. É um outro timbre, é uma coisa mais lá para cima, mais estridente um pouco. Então o quarto dedo vai funcionar melhor para você. Tá bom? Gostou dessa dica? Deixa nos comentários aí se você já sabia disso, se você não sabia, se você gostou ou não gostou. Ou se ficou outra dúvida ainda, depois eu venho aqui escrever para você aqui nos comentários. Eu mesmo que entro aqui todos os dias e respondo comentários, ok? Então vamos para a última lá. Mesma coisa no segundo sistema, eu vou usar o quarto dedo. Aqui, ó. Porque é muito mais bonito isso do que... Você escutou o som do Mi solto? É claro que lá no meio da orquestra, com 300 saxofone e 200 trombone, não vai fazer muita diferença. Mas eu estou te dando as dicas para você tocar aí na sua casa e ficar um som agradável, né? Quarto dedo. Beleza? Próxima. Tudo no quadrado. Quarto dedo. Solto. Porque depois vem um do. E aqui a dica de arco nesse sistema, no penúltimo. Que vai ser a mesma dica para o final. Você vai com as notas curtas, mas com o arco no quadrado. Agora usa. Só que o final da frase, no último lá, ela é longa. Mas ela é o final da frase. Ela tem que terminar. Então não pode usar tanto arco. Você tem que diminuir a velocidade e a quantidade. E no final? Aqui você vai sustentar um pouquinho. Por quê? Porque tem uma fermata nessa última nota. Ré, ré. E por quê? Vitória. Ups. Desafinei, peraí. Você entendeu? Faz sentido isso daí. Ok? Se você gostou, deixa os seus comentários aqui. Veja mais sobre ser membro do canal, os benefícios que você pode ganhar. E, não se esqueça, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações. E vamos também lá no meu Instagram, arroba ricardosander. Acompanha lá nos meus stories. Você vê lá o meu dia a dia acontecendo. Vou postando para vocês. Ensaio meu da Orquestra da Sinfônica de Indeatuba, quando eu tenho. Aulas, meus alunos tocando. Obrigado e até mais.